Com a graça de Deus, declaro aberta a seguinte sessão. Convido o vereador Ednão Fibre para fazer a leitura do texto bíblico. E depois disso partiu Paulo de Artenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome de Aquila, natural do ponto, que havia pouco, tinha vindo da entalha. E Priscila, sua mulher, pois Cláudio, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles. E trabalhavam, pois tinham por ofício fazer tendas. Palavra do Senhor. Convido o primeiro secretário dessa casa que faça a leitura da última ata. Vereador Flosney. Ata número 23.12, traço 2015. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2015. Às 19h, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Edinaldo Pereira de Oliveira, secretariado pelo Edil Flauzino Domingos da Silva Neto. Compareceram ainda os vereadores Francisco Espírito Costa, Marcelo Gomes da Silva, Divino Olímpico dos Santos, Alcides Costa Pacheco, Dinão Cândido Vieira, Marcelo de Oliveira, Cristiano Rodrigues, Adebrair Alves da Silva, Silviano Rodrigues Campos e Eliana Souza Nogueira. Pois, escada junto à presidência da casa, a ausência do vereador Valdeir Jesus de Oliveira, pois o mesmo encontrava com problema de saúde. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Edinaldo Cândido Vieira para proceder à leitura do trecho bíblico. Posteriormente, determinou ao senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária anterior e submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Estiveram presentes na Câmara Municipal com visitas honrosas os senhores Carlos Salgado, radialista Gilmarco Vasconcelos, Rafael Alves Moraes, jovem da Ordem Demolay, Gilberto Martins, Flávio Rodrigues e a ex-vereadora Matildes Maria Vieira, expediente do dia. De autoria do vereador Flauzino Domingos da Silva Neto, foi apresentada a indicação de número 09-2015, O vereador Marcelo Gomes da Silva, foram apresentadas as indicações de número 0405-2015. Também no expediente do dia de autoria do vereador Marcelo de Oliveira, foi apresentado o projeto de lei número 07-2015, que institui a Semana do Empreendedorismo no município de Tumbiara e da Outras Providências. Da vereadora Eliana Souza Nogueira, foi apresentado o projeto de lei número 04-2015, declara de utilidade pública e da Outras Providências. Encerrando o expediente do dia, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi apresentado o projeto de lei número 006-2015. Dispõe sobre a implantação do novo sistema de estacionamento rotativo pago em vias, áreas e logradores públicos do município de Tumbiara, Goiás. De autoria do Poder Executivo Municipal, a conceder a terceiros por meio de licitação às atividades e serviços dessa sistemática. Pronunciamento por escrito. O vereador Marcelo de Oliveira, usando a tribuna, deferiu o seguinte pronunciamento. Senhor presidente, considerando que a liberdade de conformação do presidente da Câmara não é absoluta, até porque essa deve ser entendida, estendida sempre nas respectivas dos princípios, valores e interesses constitucionalmente relevantes, considerando que a Constituição Federal estabelece que os atos administrativos devem pautar-se pela moralidade e imprensionalidade, sendo sempre motivados sob pena de nulidade, considerando que a perseguição ou favoritismo de um desvirtuo da finalidade é feita pela regra de competência, pode caracterizar abuso de poder, considerando que o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal expressamente prevê a existência de atos de improbidade que importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens ou o ressarcimento do erário na forma de gradação prevista em lei sem prejuízo da ação penal cabível, considerando que no artigo 11 caput da lei nº 8.429-92 lei de improbidade administrativa dispõe que é constituir ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou missão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente reticências, considerando que o desvio de poder é um ato de improbidade administrativa e que a autoridade que pratica um ato com uma finalidade diversa está praticando um ato de improbidade administrativa decorrente das ofensas aos princípios regentes da administração pública, tal como ocorre no caso em apreço, considerando que as nomeações de servidores comissionados sem concurso nessa casa de leis decorre de ineficiência e desídia de seu cargo, seu corpo diretivo, considerando que a distribuição atual de cargos é desproporcional e favorece e diz que compõe a base aliada do executivo, em evidente abuso de poder e desvio de finalidade, considerando que tal desproporcionalidade surgiu após a eleição da previdência desta casa de leis, evidentemente favorecendo os vereadores que votaram a favor da atual presidência, o que no mínimo atenta ao princípio da normalidade administrativa, considerando que a lei 01-2011 é inconstitucional na sua forma, considerando que ainda, que caso não fosse inconstitucional, o artigo 9 e artigo 17 da mesa estabelece que a assessoria técnica legislativa é para os parlamentares, vimos através do presente requerer a, que sejam revistos as redistribuições de cargos comissionados, de forma a respeitar a proporcionalidade relativa à quantidade de cargos para cada vereador, bem como sejam proporcionais também a relação aos valores econômicos. B, em caso negativo, que o senhor presidente informe qual o critério utilizado para distribuição dos cargos, qual a justificativa para que alguns vereadores sejam privilegiados na distribuição, qual o motivo da alteração da distribuição e, finalmente, em quais gabinetes atuarão os respectivos nomeados e como será realizado o controle de trabalho de ponto de cada um deles. Por fim, ainda esclarecemos que o presente documento tem por objetivo informar a todos os membros da mesa diretora quanto às supostas ilicitudes presentes, na maneira pela qual foi composta o quadro de servidores comissionados, evitando-se futura alegação de ignorância quanto aos fatos aqui narrados. Termos em que esperamos deferimento. Sequenciados os trabalhos, o senhor deu início à ordem do dia. De autoria do Poder Executivo Municipal, foram aprovados em primeira votação os seguintes projetos de lei. Projeto número 001, barra 2015, com sede de reposição salarial e da outras providências. Projeto de número 002, barra 2015, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal e o presidente da FUNSOL a firmarem convênio do tipo subvenção com entidades e da outras providências. Projeto de lei número 003, barra 2015, altera o artigo 1º da lei número 4477, 4477, barra 2014, que denomina-se Centro Municipal de Educação Infantil Semeia e da outras providências. Projeto de lei número 00, barra 2015, crie e denomina Escola Municipal Manoel Teodoro Ribeiro e da outras providências. Projeto de lei complementar de número 001, barra 2015, com sede reajuste de 13,01% aos servidores abrangidos pela lei complementar de número 117, barra 2009, que dispõe sobre o estatuto e o plano de cargos de carreiras e renumeração do Magistério Público Municipal de Itumbiara, Goiás. E altera o anexo terceiro da tabela da lei complementar 117, barra 2009. Sequenciando os trabalhos de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itumbiara, foi aprovada em primeira votação o projeto de lei número 05, barra 2015, com sede reposição salarial e da outras providências. Do vereador Flauzino Domingos da Silva Neto, foi aprovada em primeira votação o projeto de lei número 01, barra 2015, denomina-se Logradouro Público e da outras providências. Também em primeira votação foi aprovada de autoria do vereador Francisco Pedido Costa, projeto de lei número 03, barra 2015, declara de utilidade pública e da outras providências. Do vereador Divino Olímpico Santos, foi aprovada em primeira votação o projeto de lei número 06, barra 2015, denomina-se Unidade Básica de Saúde Luiz Gonzaga Carneiro de Moura e da outras providências. Do vereador Marcelo de Oliveira, foi aprovada em primeira votação o projeto de lei número 02, barra 2015, declara de utilidade pública e da outras providências. Sala da sessão da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 24 de fevereiro de 2015. Senhor presidente, gostaria que fosse convidado para a mesa o Michel, presidente da Associação Livre, que presta um grande trabalho aí com os dependentes químicos na cidade de Itumbiara. E, de outro lado, foi lido aqui na apresentação do projeto da subvenção, mas eu, vereador, juntamente com o Frauzini, solicitamos para... nós estamos fazendo uma emenda para votar na segunda-feira, porque ficam duas entidades importantíssimas de fora desse projeto. Nós vamos, fizemos uma emenda acrescentando essas duas entidades filantrópicas aqui na cidade de Itumbiara. Se sinta convidado a participar da mesa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Frauzini. Gostaria de convidar o senhor Alaír do grupo de gravadores Ursa Maior para fazer parte da mesa com a gente, o nosso radialista Paulo Fidelis, o Tom, e agradeço. Essa ata se encontra em discussão. Essa ata se encontra em discussão. Essa ata se encontra em votação. Vereadores favoráveis permanecem como está. Contrário se manifesta. Aprovado. Aprovado.